Oi, gente! Eu sou a Jennifer Gama e hoje nós vamos para mais um vlog organizando a casa. No vlog de hoje eu vou organizar a casa, aquela limpeza rápida, com o meu ajudante do dia, Daniel. Vou limpar em cima do armário e vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Vamos lá? Então, gente, a casa está assim, a Fernanda está ali dormindo na caminha dela, o Daniel já acordou. Vamos organizar as camas, o sofá, a sala, o Daniel está ali assistindo. Fala, oi, Nhi! Comecei a organizar o sofá, a sala e o Daniel já tinha tomado café, veio, pegou mais um lanchinho, pão com manteiga e chocolate. Então, nessa parte eu venho guardando todas as roupas que estavam no sofá, que tinham tirado do varal. Vou dobrando e já vou guardando. Algumas eu dobro, outras eu coloco no cabide. E já vou organizando. Eu não passo mais roupa, só passo, assim, roupa social, se for passar para algum lugar importante. Mas fora isso, eu já tiro do varal e já guardo no cabide. Eu já tiro do varal e já guardo no cabide. Eu já tiro do varal e já guardo no cabide. Oi, gente! Então, gente, eu já organizei o quarto e a sala, então eu vou limpar o chão com esse limpol. Ele é próprio para limpeza de geladeira, fogão, pia, micro-ondas, piso. Então, eu vou usar ele na limpeza. Eu vou dar uma coisinha para você. Gente, um dia eu estava limpando a geladeira com a minha mãe e a Fernanda. E aí, ela estava com cheiro ruim. E depois que você limpou? Depois que você limpou, ficou com cheiro bom? Não sei. Depois que você limpou, ficou cheirosa? Eu acho que sim. Ah, então tá bom. Então, gente, depois que eu passei pano no chão, eu vou ligar o ventilador, porque como a casa é dois cômodos, aqui no quarto não tem janela. Só tem uma que dá para cozinha. Então, eu vou pegar e vou ligar o ventilador para secar o chão, para ajudar a secar o chão e continuar a limpeza, tá bom? Então, gente, agora eu vou organizar o banheiro. Vou tirar essa roupa para colocar lá para lavar. Só que hoje eu não vou lavar a roupa, porque o dia amanheceu chovendo. Agora deu uma parada na chuva, mas provavelmente vai continuar a chuva. Então, eu só vou mesmo organizar ali a pia, tirar essa roupa para lavar, tirar a lixeira e prontinho. Então, para finalizar o banheiro, eu vou passar esse limpo na pia, na lixeira, na tampa do vaso. Então, só mesmo para dar uma limpezinha rápida. Para deixar o chão cheiroso, eu passei esse desintretante e eucalipto. Então, o banheiro ficou perfumado com esse cheiro maravilhoso de eucalipto. E assim, então, gente, assim ficou organizado o banheiro. Ele precisa de uma faxina, de lavar, tudo. Mas hoje eu só fudei mais uma organizada, porque é o foco. Então, gente, assim está a mesa para organizar. Lá em cima do armário que eu vou limpar hoje. E a pia para lavar louça. Vamos lá! Então, agora eu venho lavando a louça. Como a pia é pequena, então o que eu faço? Eu, ao invés de separar por copo, prato, colher, eu vou lavando o que está ali do lado esquerdo, do lado dessa caixa que eu uso como escorredor de louça. Então, eu venho tirando o excesso que ficou em alguma tapué. Já vou lavando assim para ir liberando o espaço da pia. Então, já vou ensabuando. Eu já deixei as colheres num copo com água para amolecer. E aí eu vou abrindo a torneira, molhando a bucha com sabão. E vou ensabuando a louça. Enquanto eu estou ali ensabuando a louça, o Daniel vem e pede mais alguma coisa para comer. Eu acho que nessa hora era umas 10h20. E ele pede mais um lanchinho para comer. Então, ele vai no armário, pega um pacote de bolacha, pede um potinho, porque ele abre o pacote de bolacha, coloca os potinhos, ou as bolachas no potinho e come. E aí é engraçado assim que ele está vendo que eu estou lavando a louça. Aí ele fala, abre o pacote de bolacha para mim. Eu falo, espera que eu estou... deixa secar minha mão. Aí ele pega e faz uma dancinha comemorando. E me entrega o pacote de bolacha para abrir para ele comer. E aí ele pega. Em seguida, né, eu lavei uma parte da louça. Como não cabe mais no escorredor, eu pego um pano de prato para secar a louça. E meu marido chega do mercado, né? E aí ele chega com a compra, já pega o recipiente, né, com o câncer de álcool para poder limpar as embalagens por fora, separar o que vai para a pia para lavar, já separando tudo. E aí 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 Gente, já lavei a... A louça, guardei toda a louça que estava ali, agora eu vou limpar o fogão e bora limpar o armário. Então, gente, eu finalizo esse vídeo com a cozinha toda organizada, já passei pano no chão E já fiz tudo o que eu queria para hoje. Então, este é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, um super beijo, fiquem com Deus!